Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Se Torne Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. E hoje eu vou te mostrar como funciona o cartão MUBA e se ele é uma boa opção de cartão de cashback. Se você não sabia sobre esses cartões, hoje é muito fácil você ganhar dinheiro com cartão de crédito, isso mesmo que você ouviu, com cartão de crédito, ao invés de ele ser um inimigo das suas finanças, ele pode ser um aliado, e através de compras você pode ganhar dinheiro através do cashback. Cashback é você ter o seu dinheiro de volta nas compras. E o MUBA tem uma proposta bem interessante, então nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona esse cashback do MUBA e se ele é a melhor opção de cartão de cashback do mercado. E também eu vou falar sobre a questão de aprovação, que tem muitas dúvidas surgindo sobre esse cartão. E eu tenho a missão, que é fazer você ser um investidor de sucesso. E pra que isso aconteça, clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se, pra você receber os melhores vídeos do canal, e eu quero te ajudar. Então se eu tiver alguma dúvida sobre investimentos ou sobre o cartão MUBA também, deixa nos comentários que eu mesmo vou responder. E já pra te ajudar eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, pra você fazer o cadastro do cartão MUBA e assim fazer essa solicitação, mas corre o risco aí de ser aprovado ou não, vai depender do seu crediário. E também eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com o cadastro na plataforma. O cartão MUBA é emitido pelo Banco Pan, então é ele que faz a análise de crédito. É extremamente importante você saber qual banco está emitindo o cartão, pra você saber se você tem alguma restrição. Por exemplo, no caso do Banco Pan, ele tem, parte dele é da caixa econômica. Então se você tiver algum problema de negativação ou restrição interna com a caixa, é bem capaz de você ter problemas com o Banco Pan na hora da aprovação. Então é importante você sempre pesquisar a instituição que está por trás daquele cartão. Um acontecimento recente foi essa questão da reprovação em massa. O cartão MUBA, ele estava reprovando muito os clientes, estavam solicitando recentemente, devido aos problemas econômicos gerados pela pandemia. Então foi um momento complicado que eles não quiseram aprovar crédito pra todo mundo. Só que esse período está passando, então a fase de captação do cartão MUBA vai continuar. Então é bom você que tentou antes e não foi aprovado tentar novamente. Porque aí você vai passar por uma nova análise, como é uma situação econômica diferente, pode ser que você seja aprovado. Mas como eu falei, veja essa questão de restrições internas. E não fique preocupado com o SCORE. O SCORE não vai mudar em nada a questão da aprovação, porque os bancos não aprovam de acordo com o SCORE, hoje pessoas com o SCORE alto, SCORE baixo, tanto faz. E realmente o SCORE não tem essa importância pra aprovação de crédito e acaba criando um mito na cabeça das pessoas sobre pontuação de SCORE. Então eu vou deixar no topo da tela um vídeo que vai te explicar sobre essa questão do SCORE, que realmente não é o que as pessoas falam. E eu vou contar algumas verdades sobre ele. O cartão MUBA é Visa Internacional, então você vai poder fazer compra em qualquer país. Não vai ter restrições de locais. Só que ele é um cartão que possui anuidade. A anuidade do cartão MUBA é de R$15 por mês, só que você consegue ficar isento dessa anuidade se você gastar mais de R$1.500. Então todo mês que você passar de R$1.500, você não vai pagar anuidade. Os meses que você não passar, vai ser R$15 de anuidade. Ele é um cartão que te dá cashback. Cashback nada mais é do que você fazer uma compra e ter uma parte do seu dinheiro de volta. Essa é uma estratégia das lojas poderem divulgar suas marcas pras parceiras de cashback. Então, por exemplo, as Casas Bahia quer lançar uma promoção, só que ela não consegue alcançar muito público. Então ela vai lá, paga uma parte para a MUBA e a MUBA faz a divulgação no site dela. E através disso ela te dá uma bonificação que esse retorno do dinheiro. Também parte desse cashback é através das comissões que a própria maquininha de cartão ganha. Então quando você passa uma compra no crédito, tem uma porcentagem que vai para aquela empresa. Então eles repassam parte dessa porcentagem. Então é uma vantagem de você gastar, mas ter um retorno desse gasto. O que eu recomendo, como aqui é um canal de finanças, é você não ficar gastando só para ter cashback, porque não vale a pena. Se você tem que gastar, aí você gasta e aí você tem um dinheiro de volta. Então é importante você entender dessa forma. Se um dia você precisar comprar alguma coisa, procure uma forma de você ter um retorno com isso. Então essa é a estratégia do cashback. E eles têm um dos maiores cashbacks do mercado, que é de 1% em compras físicas, qualquer estabelecimento. E eles possuem mais de mil parceiros. Se você comprar dentro de um parceiro, você pode ter cashback de até 25%. Então você tem a vantagem de ter os cashbacks de 1% em todas as lojas e ter até 25% de cashback nas lojas parceiras. Sobre a aprovação, eu tenho uma dica para você que vai te ajudar nesse processo de aprovação no Cartão Muba. Muitas pessoas foram recusadas, como eu já falei o motivo. Só que tem uma estratégia para você poder ter mais facilidade na hora da aprovação. Como toda agência de crédito, ela prefere os seus clientes atuais, porque eles conseguem enxergar o histórico desse cliente. Então é interessante você, primeiramente, antes de solicitar o Cartão Muba, você entrar dentro da plataforma Muba, fazer o seu cadastro e começar a já fazer algumas compras e movimentações. Porque na hora que você for pedir o seu Cartão Muba, vai ser mais fácil para você ser aprovado. Então você tem duas alternativas. Você pode tentar diretamente fazer a solicitação. Então eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você fazer o cadastro do Cartão Muba e assim fazer essa solicitação. mas corre o risco de ser aprovado ou não, vai depender do seu crediário. E também eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com o cadastro na plataforma. Porque se você cadastrar na plataforma, você vai poder utilizar já o Cashback através dos parceiros. Então você vai lá no site, clica no parceiro, clica no link e faz a sua compra por ele. Assim você vai ter um Cashback. E aí depois de uns 2, 3 meses utilizando a plataforma, você solicita o cartão por lá mesmo. Então é uma forma de ser mais fácil a aprovação no Muba. Agora se você quer tentar diretamente por um link, não tem problema. Você pode tentar, mas se você for reprovado, espera aí uns 3, 4 meses para você solicitar novamente, que é o tempo do cadastro fazer essa nova avaliação. E uma coisa importante para quem vai usar a plataforma, você vai conseguir sacar o seu Cashback a partir de R$30. Então você tendo aí R$30 de Cashback, você já tem o seu dinheiro para depositar na sua conta. Você vai fazer transferência gratuita para qualquer conta bancária. Só que também tem outro detalhe, o seu Cashback só cai depois do processamento dessa compra. Então não é porque você comprou que já vai ter o Cashback. Vai ter o processamento dessa compra. Se você parcelou essa compra, o Cashback vai ser parcelado também. Não vai vir de uma vez, porque a Muba ainda não recebeu todo o valor. Então, obviamente, ela não vai te pagar todo o Cashback agora. Então vai pagando a fatura e de acordo com os seus pagamentos de fatura, vai liberando esse Cashback que você parcelou. Então para ficar bem claro para quem está tentando o cartão Muba, você pode entrar na plataforma, fazer o cadastro, se utilizar essa plataforma, que aí vai ter um histórico dentro da Muba e vai ficar mais fácil. Não quer dizer que você vai ser aprovado, mas vai ser mais fácil você ser aprovado. Ou você pode tentar diretamente pelo link, mas é um risco muito maior. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo os dois links para você tentar. E eu queria que você deixasse nos comentários se você conseguiu, se foi difícil, se você tem alguma dúvida, porque vai ajudar a comunidade e outras pessoas também que precisam saber mais sobre esse cartão. E se você ficou com alguma dúvida desse assunto, eu vou deixar dois vídeos aqui no topo da tela. Um vídeo eu vou te explicar como funciona o Score na realidade, eu vou falar toda a verdade sobre o Score e o que as pessoas não te contam sobre ele. E no outro vídeo eu vou te mostrar a forma de você conseguir um cartão já pré-aprovado através do Serasa e Crede. Então eu já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo e vou te esperar em um desses dois vídeos. Forte abraço. Tchau, tchau. E aí